Começou o BBB 24! Quem vocês puxam pro BBB 24? Vem embora pra cá. Bora, Thalita. Um sonho nunca morre. Vem pra cá jogando. Juninho, vem! Vem, Michel. Vem, Lucas. Vem representar a favela, amigo. E a primeira prova do BBB 24 é com o Chevrolet. Eu não vim brincar não, irmão. Não vim brincar não, saca... Vai lá, Vini. Parabéns. Vem, Lucas.